Opa! E aí pessoal, Fênix falando. Agora vamos a um vídeo especial. Mais um vídeo. Sejam bem-vindos. Agora o vídeo de Minecraft. Faz tempo que eu não faço vídeo desse jogo, né? Agora o Minecraft 1.8 Pre-Release. Uma versão que saiu, vazou, posso dizer assim, do Minecraft no site do Minecraft. O Minecraft Forum. Você pode baixar lá. O link está na descrição para você baixar o Minecraft. E para testar ele, o Pre-Release. E aí eles deixaram vazar e o Norte disse que pode usar, não tem problema nenhum. E quem puder reportar o bug, algum bug que achou no jogo. Eu achei muitos bugs e eu já reportei. Primeiro eu vou mostrar aqui options. Vamos ver, dá para você mudar o FOV. Eu vou mostrar isso dentro do jogo, o FOV, que você pode mudar, botar no normal. O Quake Proc é muito parecido com o Quake. Bom, vamos botar em 88, que é o que eu uso. Você pode, tudo aqui normal, como sempre. Controls, tem um a mais aqui que é o List Players. Isso daqui só no Multiplayer, eu vou mostrar em breve. Em Video Settings, eu tenho que falar tudo isso muito rápido. É... Eu deixo... Ih, travou. Bom, pessoal, estou de volta aqui. Alguns problemas técnicos aconteceram. Alguns problemas técnicos aconteceram. O jogo travou. Eu não sei se é só comigo, mas acontece muito isso, o jogo travou direto. Se for mexer aqui, mexer aqui no brilho do jogo, né. Você pode mexer e deixar alto ou baixo. Aqui fica abaixo e aqui fica alto. Bem brilhante. E é muito bom isso. Aqui para mostrar o que tem de novo. Realmente, só para mostrar o que tem de novo nesse jogo. Eu não vou construir nada. Nem nada do tipo. Só vou mostrar. Eu fiz várias coisas lá. Ai, ai. Vou... Aqui. Esse daqui, peraí. Vou apresentar tudo. Só vou deixar de dia. Não sei o que eu estou fazendo, sendo louco. Cadê? Ai, ai. Chegou o sol. Sol. Pronto, pronto. Bom, os monstros pegando fogo ali. Aqui é uma vila. Isso que eu estou aqui é uma vila. Uma vila é feita randonicamente pelos NPCs. Peraí que eu vou... Você quer sair de mim? Ai, meu Deus. Eu vou deixar o sol bem no meio. Agora vocês morrem, seus desgraçados. Bom, uma vila é gerada randonicamente. O que é isso? Ela é gerada em qualquer lugar do mapa. Normalmente perto de você. Eu não sei. Não tenho certeza. Mas que eu saiba é perto de você normalmente. E é isso. Não fui eu que fiz nada disso. Ela é feita. Ela se chama NPC Village. E não tem nenhum NPC nela. Apesar do nome. Mas é bem legal. Achei bem legal. Se formam umas casinhas. Uma igreja que nem ali. E... Meu amor, estou dando um problema. Porcaria de mal. Bom, e aqui... Umas plantações, né? Uns postes ali. Umas casinhas normais. Ali tem um lugar onde você pode esquecer o nome. Mas ali você tem fornei... É... Craft... Ah, crafting table. E lava pra queimar as coisas. E olha que mouse louco. Bom. Está ficando doido esse mouse. Vamos entrar aqui na vila. Vamos mostrar um pouco da vila. Primeiro vamos mostrar os comandos novos do jogo. Estou falando besteira aqui. É... Não. Vou mostrar o comando novo depois. Estou ficando muito doido. É... É que eu não planejei, né? O que eu ia fazer. Advento planejado. Bom. Vamos dar um pulo aqui. Eu não estou usando os comandos novos. Porque eu vou mostrar tudo junto. Eu já usei, na verdade, meus comandos. Bom. Aqui tem uma igrejinha. Bonitinha. Tem uma casa e tal. Essa casa aqui. Muito, muito linda, né? Está coisa mais gigante. Eu achei gigante essa casa comparado com as outras. Não tem quase nada a ver com as outras. Bom. Essa casa aqui é minha. Eu que fiz essa casa. É... Ela deve estar feia, né? Para vocês. Mas tanto faz. Ela está feia, mas também está bonita. Vamos lá. Aqui dentro tem essas coisinhas aqui. Aqui do lado tem para queimar. Lava, né? Para queimar. Por que tem um buraco aqui? Não tinha antes esse buraco. Bom. Estranho. Fechar a porta. Sobe lá em cima. Aqui e tal. Minha chest ali. A chest tem alguma coisa nova também. Vamos mostrar a chest. É... A chest. Ela abre, ó. Ela abre agora. E ela está menor. Se você for ver. Eu não... Eu achei que ela ficou estranha menor. Bom. Aqui é o meu... Yeah. Legal. É... Aqui tem minha mesinha. Minha cama. Ficou bem legal aqui. Vamos descer. Vamos sair dessa casa. Vamos sair dessa casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou usando o comando que eu não devia usar. Ok. Olha. Morreu. Isso daqui é uma pérola do... Do Enderman. Aqui, ó. Ender Pérola. É o nome dela. Algum Enderman morreu aqui e eu não sabia. Bom. Primeiro aqui tem aquele lugar que eu falei que tem lava e tal. Para você queimar essas coisas. E um quartinho aqui ridículo. Vamos lá. As casas. Casas bem simpáticas. Muito simpáticas. Tem um zumbi. Sempre passa perto de um zumbi quando chega ali. Tem uma zumbi. Bom. Cheguei aqui na área de testes. Eu que fiz essa área. É. Eu copiei isso daqui de um vídeo que o Not postou um pouco antes de sair essa versão no Minecraft. Vou botar de dia de novo. Pera aí. Bom. Então. É. Que você pode correr aqui, ó. Não. Pera aí. Eu não corri. Se você aperta o W. Você anda, né. Se você aperta o W duas vezes. Ele corre. E aí você pula mais longe também. Consequentemente. Se você fizer isso sem correr, ó. Eu não vou alcançar lá. Não importa o quanto que eu chegue. Eu não vou conseguir alcançar. E é muito bom isso. Porque. Além de você. Sou um de alien ao fundo. Muito legal. Além de você conseguir. Pular mais longe. Quando você bate no bicho. Ele vai muito. O bicho voa. Deixa eu ver se eu acho algum bicho. Ó. Mas só ovelha. Kuchou. E agora os bichos eles fogem também. Você bate neles e eles fogem de você. É muito ruim pra mover. Quando você tá correndo. Mas é isso. E. Agora isso daqui que eu vou usar agora pra entrar aqui. Se você aperta o espaço uma vez. Você pula. Vamos ver. Uma vez você pula. Se você aperta duas seguidas. Você começa a voar. E os comandos do voo é o seguinte. Se você segura o espaço. Você voa. Se você aperta o CTRL. Ou SHIFT. O SHIFT. SHIFT. Se você aperta o SHIFT. Você desce. Ou seja, agachando. Olha como que é. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Muita gente não sabe como descer. Bom. Aqui tem umas gradezinhas. Bonitinhas. Feiazinhas. Bonitinhas. Feiazinhas. O novo item também. Do jogo. Essas grades aqui. Cadê? Esse daqui também é o novo item. A face. O fence gate. Que eu mostrei lá na minha casa. E tem também aqui. Ó. Um botãozinho. Muito épico esse daqui. Eu adorei. E ele tá aqui. E também tem vine. Vine é um novo item também. Cadê? Vou botar vine. Só que vine é uma desgraça. Ela se infesta. Ela se infesta é boa. Ela se infesta por aí. E por último. Vou mostrar isso aqui. Que é a altura dos blocos. Agora você pode. Três metros. Três. Três blocos de altura você pode fazer. Em vez de só dois. Como era antes. E o bambu. Ele tem quatro. Agora. Ó. Quatro blocos. Um, dois, três, quatro. E ali tem um novo. Um novo. Um novo bioma. Exato. Um novo bioma. Com essas vines que eu mostrei. Que é bem legal. Isso daqui. Bem legal. Esse bioma aqui. Que eu chamo de pântano. Que parece um pântano. Bom. Acho que é só isso pessoal. Uma atualização do 1.8. Eu gostei muito. Adventure. Adventure. Update. É o nome do update. Eu gostei demais desse update. Aqui a minha. A fontezinha da minha vila. E aí debaixo. Também da água. Você pode ver uns negócios. Assim ó. Umas bolinhas. E além disso. Vamos aqui ó. No creative mode. Você pode voar. Você pode. Você pode quebrar. Você pode mexer no inventário. Que é esse daqui. Inventório. E que você tem todos os itens infinitos. Aqui são os novos itens ó. Você pode ver. Eu não sei. Pra que que é isso. Aqui. Pronto. Então é isso pessoal. Se gostaram do vídeo. Clique em gostei. Ainda não acabou. Infelizmente pra vocês. Ainda não acabou. É... Vamos aqui. Na minha casa. De volta. Eu vou mostrar como é que faz alguns itens. Stone brick. É um novo item também. Que faz stone brick slab. E... Também faz isso daqui. Na verdade. Eu só sei fazer isso. Eu só sei fazer eles. Você precisa de stone. É... Que é pedra refinada. Pegar 64. Você pode ver. Você pode ver o seu... Seu inventário aqui ó. O que eu peguei. Bom. Se você fizer assim. Você faz isso daqui né. Se você fizer assim. Você faz um stone brick. Se você fizer um stone brick assim. Você faz stone brick slab. Se você... Opa. Desculpa. Se você fizer assim. Você faz... Opa. Assim. Se eu fiz ao contrário. Também você pode fazer assim. Bom. Aí faz stone brick. Stairs. O resto de novo ó. Aqui que a gente pode ver é. Cobweb. É... Melão. Hum... É... Essa cerca aqui. Que eu não sei como é que faz. O... Do que eu não falei. Eu tô falando que tem de novo. Mudou a textura desse daqui. Dessa carne queimada. E virou a textura dessas. Daqui ficou nova. Isso daqui. Um bife. Mudou né. Hum... Agora tem carne de galinha também. Isso daqui. Dropa dos zumbis. Isso daqui. Dropa do... Enderman. Melão cortado. Aqui é melancia. É isso então. Hehe. Achei que aquilo ali é uma melancia. Isso aqui é um melão. Sei lá. Eu tô... As besteiras que eu falo. Bom. Aqui tem as... Pra você plantar melão e pumpkin. Também dá pra plantar pumpkin agora. Em vez de só achar. Isso daqui. É um novo especial né. Você pode mirar. Bastante ó. E dar um efeito mais forte. Na... Flecha. Vamos ver ela cair. Olha onde caiu ela. Mas eu tô mirando 90 graus. Pra cima. Era pra que ela caia aqui né. Não era pra ela cair aqui. Olha onde ela caiu. Bom. Então é isso pessoal. Agora eu vou mostrar a última coisa. Pra finalizar tudo com chave de ouro. Eu vou mostrar os texture packs. Texture pack. Vou mostrar primeiro o wood pack. Esse daqui é um que eu gostei muito. Tá na descrição. Os links desses três. Texture packs. Jory craft. Pack. Sfax. Por BD craft. Sfax. Eu chamo de Sfax. E wood pack. São os três texture packs que eu baixei. Que funcionam no 1.8 inclusive. Vou entrar aqui no meu mundo. Tá aqui. Ele é bem simples né. 16 vezes ele não vai bugar muito. Vai ser bom pra você. Aqui tem um porco. Morre porco. Morre morre. Perfeito. Quando você tá voando. É... Voando você dá um critico neles ó. Você vê que sai um negócio em volta dele. Ou quando você tá pulando também né. Tipo assim ó. Tchoo. Tchoo. Às vezes eu não consigo. Ae. É. Às vezes eu não consigo. Acho que eu tô quando tô no chão. Não tenho certeza. Mas. Tem vezes que tem crítico agora no jogo também. Mas quando você tá voando. Você sempre consegue dar crítico no bicho. Ou não né. Nossa que feio. Bom. Vamos mostrar aqui logo o texture pack. Eu achei ele bem legal. Combinou bem com a vila. Ó. Ficou bem legal. E ele funciona em todos os novos itens. Vamos mostrar aqui os itens. Tá muito estranho daqui. Eu achei muito estranho. Acho que eu tenho que mexer na luminosidade. Deixar assim. Bom. Não mudou nada. Ó. Cobb web. É. Stone brick. Stone brick slab. Hum. Stone brick stair. Iron bars. Vine. Melão. Melão. Glass pane. Minha casinha. Com essas coisas ó. 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 Ó como ficou a minha casinha. Com esse texture pack. Vamos mostrar a minha casinha. Com esse texture pack. E com os outros. E aqui as outras coisas. Bom. Vamos agora para o próximo texture pack. Pessoal. O próximo texture pack. É Jolly Craft. Esse daqui. Que vocês estão vendo agora. É o Jolly Craft. Vocês podem ver. Ele é bem diferente. Cobb web aqui ó. Stone brick. Stone brick slab. Ele é bem diferente. Bem diferente mesmo. Aqui ó. Fence gates. Stone brick stair. Ó só. Todos os itens aqui. Para vocês verem. Ele é legal até. Mas eu não. Particularmente. Eu não sou excelente fã desse daqui. Ele é bom. Só que tem o melhor. Que eu vou mostrar agora. Que na minha opinião. É o melhor de todos. Tá bom pessoal. Vamos lá. E vamos lá pessoal. Esse daqui é o último. Que eu vou mostrar. Dos texture pack. Esse daqui é o Sfex texture pack. Isso mesmo. Esse texture pack aqui. É o que eu mais gosto. Ele é muito bom mesmo. Só tem um problema. É que tá bugado. Ender perol. A pérola do enderman. Que ele dropa quando ele morre. E tá bugada. Stone brick. Stone brick slab. Vocês podem ver aqui todos os itens. Vine. Iron bar. Melon. Glass paint. Cobb web. Fence gate. Stone brick stair. Você pode ver aqui todos os itens. Novos. O melão ficou bem legal. Eu gosto demais desse texture pack. É 128 pixels. Eu uso ele. E é o texture pack que eu mais gosto. De todos os texture packs. E é isso pessoal. Se vocês gostaram do vídeo. Querem mais vídeo nesse formato. Assim. Mostrando as coisas. Eu vou fazer mais vídeos do 1.8. É lógico. Vou começar uma série do 1.8. No survival. Mas isso quando sair. Ele é oficialmente. A segunda-feira. Amanhã na verdade. De quando eu tô gravando esse vídeo. Então. Valeu pessoal. Falou. E fui. Bom. Se vocês gostaram. Clique em gostei. Também favoritem o vídeo. Que vai me ajudar demais. Eu esqueci de falar isso. Porque eu sou muito bobo. E. Favoritando o vídeo. Vocês vão me ajudar muito mesmo. E gostando dele também. Mas isso é lógico. Se vocês quiserem. Se vocês não quiserem. Não precisam fazer isso. Valeu. E também. Assistam meus dois. O meu. Meus dois últimos vídeos. O de Rules. E o de Borderlands. Espero que tenham gostado mesmo. Valeu. Pessoal. Falou. E até a próxima. Fui.